Olá, boa tarde. Começa daqui a pouco em Brasília a abertura do Seminário Internacional Política Regional no Contexto Global, Situação Atual e Perspectivas. No evento, que ocorre paralelamente à primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, serão discutidos os temas relacionados às políticas de desenvolvimento regional. A repórter Isabela Azevedo está no local e tem outras informações. Boa tarde, Isabela. Olá, Daniela. Boa tarde. Boa tarde a todos. Daqui a pouquinho vão ser apresentadas políticas de desenvolvimento regional nacionais e estrangeiras. Sobre esse assunto eu converso agora com a Adriana Alves, que é diretora de desenvolvimento de políticas regionais do Ministério da Integração. Adriana, boa tarde. Eu queria saber realmente o que vai ser discutido nesse seminário. Que questões vão ser abordadas? Vão ser apresentados estudos? Vão ser. Vão ser apresentados estudos de desenvolvimento regional que a própria OCDE desenvolveu sobre o Brasil. Serão apresentados também temas e experiências, tanto europeias quanto latino-americanas, a respeito do desenvolvimento regional no contexto global, no contexto mundial. E como o Brasil se insere nesse processo. Quem deve participar? Virão representantes dos governos dos países latino-americanos, virão representantes das instituições ligadas ao desenvolvimento regional na Europa e do Brasil virão especialistas no tema, quer seja do poder público, quer seja de instituições de ensino e pesquisa. Mas o objetivo é trocar experiências, comparar experiências para, digamos, copiar alguma experiência positiva do exterior ou exportar nossas experiências positivas? Exatamente. O objetivo desse seminário é a troca de experiências, é o conhecimento dos avanços que se tem obtido em termos de políticas regionais, tanto na Europa quanto na América Latina, e mostrar a experiência do Brasil, que tem inúmeros casos de sucesso de políticas regionais implantadas no seu território. Tem alguma que a senhora podia destacar? Nós temos as políticas de arranjos produtivos locais, que é uma política bastante exitosa no Brasil, além das diversas políticas de ciência e tecnologia, e é o próprio PAC, que também será aqui apresentado. E vai ter o lançamento da candidatura do Brasil para sediar um grande evento em relação a esse tema, não é isso? Exatamente. A Associação de Estudos Regionais, que é uma associação que congrega especialistas e representantes de governo de caráter mundial, ela vem aqui ao Brasil e o propósito é o Brasil lançar a sua candidatura para sediar a próxima conferência da Regional Studies Association, que será realizada em 2014. E vai ser a primeira vez que o Brasil sedia esse tipo de evento. Qual que é a importância para o Brasil realmente sediar e receber esses especialistas do exterior? É mostrar, exatamente, a primeira vez que o Brasil sedia esse evento e o propósito é realmente mostrar que o Brasil está fazendo de uma forma consistente, praticando de uma forma consistente a sua política regional. Então, o Brasil atraiu olhares do mundo e isso merece ser destacado como um caso bem sucedido das suas políticas públicas, quer sejam sociais, econômicas e a própria política de desenvolvimento regional, que está agora em reformulação. Qual que é a dificuldade para o desenvolvimento regional brasileiro, especialmente nas regiões Nordeste, Norte? As dificuldades são ainda persistentes, apesar dos avanços obtidos nos últimos 10 anos. Por quê? Porque são dificuldades estruturais e que merecem um prazo maior para que consigam ser superadas. Então, dificuldades ligadas à educação, dificuldades ligadas à própria ciência, tecnologia e inovação, que ainda se encontra muito concentrada no Centro-Sul. Então, são essas as que eu considero principais e as dificuldades também de financiamento. Uma das consequências é a migração das pessoas das cidades do interior, cidades pequenas para as capitais? Exatamente. Nós temos uma rede de cidades desarticulada, uma população muito concentrada na capital. No interior, nós temos cidades ainda pouco estruturadas para que consigam manter sua população. O resultado é uma migração, perda e esvaziamento populacional das cidades pequenas rumo às capitais ou rumo ao centro-sul do país. Certo, diretora. Obrigada pela entrevista. E a Conferência Nacional sobre Desenvolvimento Regional vai até o dia 22 de março. Daniele. Obrigada, Isabela. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho